Oi, vocês são o Bruno, e vocês estão aqui, são o Bruno Oi, vocês estão aqui, porque a gente vai jogar aí um abadá, valei de entrada, amanhã Uma classificação, deu nada? É o seguinte, vamos jogar um abadá aí, três em vez, vai jogar um abadá pra galera Dois abadá, vamos jogar três abadá, Deus me quer E todo mundo combinado, trabalhando fazendo a sua bruta da arte aqui na ABB Assistir ao vivo, via telão, a classificação, ou seja, a disputa, amanhã é a disputa A classificação que aconteceu, quem tá na final, a gente divulgou a Ulisses E claro, todo mundo naquela presença, amanhã, ou seja, daqui a pouquinho, a partir das quatro da tarde Quem? A grande final, 4.500 reais Como essa? Para a galera pra galera, viu? A alegria, sem fins, já comprei ali Para o segundo, para o segundo Valendo, vai ter pra galera, cinco mil descendentes Boa Nerds, o líder amigo imagery do Marcos Calaruxina Regresa reconocida Arte fibra contigo Calaruxina 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 Cadê grasbereich do Javares Calaruxina E aí 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 A parada de vitorada não foi praticada não E aí 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 E aí